Por meio deste aplicativo, o StarDigi, quem precisa estacionar na área central de Pato Branco, onde funciona o Star, estacionamento regulamentado, pode fazer todo o gerenciamento do seu estacionamento, desde a compra de créditos até a saída do local. Mesmo com poucos meses em funcionamento, a avaliação é positiva por parte do Departamento de Trânsito da cidade. Nós constatamos que 7 mil usuários baixaram o aplicativo do StarDigi. Isso significa dizer que nós estamos tendo uma boa aceitação do usuário que busca estacionamento pelo novo sistema. O sistema teve uma paralisação temporária de aproximadamente 60 dias por conta do Covid. Agentes de trânsito foram empregados nas ações de enfrentamento e agora, recentemente, nós retomamos as atividades do estacionamento digital, ou seja, do aplicativo StarDigi. O StarDigi foi lançado ainda no mês de fevereiro, mas para muitos é novidade. Por isso, se você tiver dúvidas, pode entrar em contato com o Depatran por meio do telefone 3902-1350 ou 3902-1355. Também pode ter mais informações no site da Prefeitura de Pato Branco, o www.patobranco.pr.gov.br. Para quem ainda prefere utilizar os cartões físicos, eles só valem até o final deste ano. Nós temos a pretensão de tirá-lo de circulação em um prazo de aproximadamente um ano e migrarmos totalmente para o sistema digital. O sistema digital é eficiente, ele faz com que os motoristas tenham acesso ao estacionamento regulamentado sem a presença do agente. Ele pode, eventualmente, se for autuado por estacionamento irregular, regularizar diretamente no aplicativo. Dolenga também falou sobre a possível ampliação do estacionamento regulamentado. Estudos estão sendo feitos. Já existe esta pretensão de ampliação da área de estacionamento regulamentado em Pato Branco por conta da demanda de estacionamento, de busca por vagas de estacionamento. Evidentemente que faremos uma análise criteriosa a respeito disso e buscaremos identificar quais são as áreas que carecem desta ampliação. Após essa análise, então, faremos uma segunda fase que é propriamente dita a instalação do estacionamento regulamentado.